Todos os anos, a renovação carismática católica promove o Festival do Senhor. O evento acontece durante o período do Carnaval. Este ano, por conta das restrições da pandemia, o evento teve que ser adaptado. E os detalhes você confere agora nessa entrevista. Do dia 26 de fevereiro ao dia 1º de março, será realizado o Festival do Senhor, porém de forma adaptada devido ao momento pandêmico que estamos vivenciando. Para entendermos melhor como acontecerá aqui na Arquidiocese de Teresina, nós vamos conversar com o Lucivão de Assis, que é coordenador da RCC aqui no Piauí. Lucivão, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para estar falando com a gente. Olá, Joyce. Olá a todos que acompanham o programa Em Tuas Mãos. É sempre uma alegria vir aqui partilhar as boas notícias da nossa igreja. O que é o Festival do Senhor e qual o objetivo principal desse evento? O Festival do Senhor, Joyce, ele acontece especificamente na data que coincide com o Carnaval. Primeiro porque o Carnaval é um momento em que acontecem várias festas, tem muitas opções de diversão. E nós percebemos que havia uma lacuna muito grande. Algumas pessoas que não se identificam com algumas festas, com algumas maneiras de diversões, acabavam não tendo tanta oportunidade, tantas possibilidades. E o Festival do Senhor, então, se apresenta como uma boa possibilidade para esse período do Carnaval, que é um período de alegria, que é um período de festa, que pela própria história do Carnaval é uma despedida da carne, já que nós entraremos ali na quaresma, aquele período da abstenção da carne. Então, a ideia é preparar o Espírito para vivenciar bem esse tempo maravilhoso e profundo que vai coincidir lá na Semana Maior, que nós chamamos, a Semana Santa. Porém, tem esse objetivo também de ser uma opção a mais, uma opção santa, uma opção à luz da Palavra de Deus, de vivenciarmos com alegria, nós costumamos dizer, é uma alegria que não se acaba na quarta-feira de cinzas, mas que se estende para a vida eterna. E qual a temática deste ano e como ela será trabalhada aqui na Arquidiocese de Teresina? Uma excelente pergunta. A cada novo ano, a renovação carismática católica vai buscando inspiração na Palavra de Deus. E este ano, de uma forma muito especial, nós nos debruçaremos sobre o livro do Apocalipse, que significa a revelação de Deus. Então, o tema do Festival do Senhor deste ano, de 2022, se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E a Palavra de Deus vai dizer assim, Aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue, glória e poder. Então, este tema é um tema que se volta para Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, e, de tanto nos amar, nos lavou no seu sangue. Então, é um tema extremamente profundo, que vai nos voltar para a cura. Quantas curas nós temos precisado nesse tempo, né? Curas físicas, curas emocionais, curas espirituais. Então, o Festival do Senhor vai ser um grande clamor a Jesus, a esse Cordeiro de Deus, que nos lave com o seu sangue precioso, esse sangue que tem o poder de nos curar, de nos libertar, de nos dar uma vida nova. E aqui na Arquidiocese de Teresina, nós mergulharemos de uma forma muito especial, porque o Festival do Senhor tem toda uma preparação antes. Então, os grupos de oração, os servos se preparam desde o ano passado, já vêm acontecendo reuniões de preparação. Existem várias equipes, então nós temos uma equipe especificamente que vai trabalhar com o anúncio da Palavra de Deus com os pregadores. Então, eles já têm uma preparação espiritual, um estudo bíblico. Então, nós temos nos preparado da melhor maneira possível para atender a você que vai participar conosco neste ano de 2022 do Festival do Senhor, porque aquele que nos ama nos lavou dos nossos pecados no seu sangue. E como o festival será realizado aqui na Arquidiocese de Teresina, levando em conta as novas adaptações? Uma excelente pergunta, porque o questionamento que nos fazíamos era exatamente esse. Em 2021, o Festival do Senhor foi totalmente online aqui na Arquidiocese de Teresina, exatamente pelo contexto que nós vivenciávamos. E este ano ainda sofremos com a pandemia, com os casos, e agora isso nos preocupa bastante. Então, nos colocando em oração, mas também em comunhão com as autoridades civis, observando os decretos. Então, a primeira coisa, o Festival do Senhor vai ser realizado em unidade, em obediência aos decretos das autoridades constituídas. Então, toda a exigência sanitária, a capacidade máxima de pessoas, tudo isso vai ser levado em conta a partir de um critério muito exigente da nossa parte da organização para que tudo aconteça dentro da lei. Uma outra diferença é, tradicionalmente, os festivais do Senhor acontecem nas escolas, em quadras esportivas, em espaços públicos. E este ano, a orientação tem sido, levemos o Festival do Senhor para dentro das igrejas. Por quê? Porque, graças a Deus, os padres observam bem todas as exigências sanitárias. Então, nas paróquias, nas igrejas, os bancos já têm a delimitação do lugar para sentar, já têm uma logística boa para a distribuição da higienização, do álcool em gel, toda uma dinâmica de ventilação, o espaço já está adaptado. Então, as especificidades deste ano de 2022 é exatamente a observância muito rígida das normas sanitárias, porém, sem deixar de realizar o Festival do Senhor, claro, com toda essa adaptação. Além disso, da questão dos espaços onde acontecerão, a programação, Joyce, ela foi toda adaptada. Então, veja que o Festival do Senhor acontecia três, quatro dias, em alguns lugares, iniciava no sábado, então ficava sábado, domingo, segunda, terça de carnaval. E este ano, a orientação é que a programação seja reduzida, para que? Para que não se passe também muito tempo nos espaços, é como se fosse mais ou menos ali o tempo de uma missa, de uma celebração, para que, de fato, a gente consiga observar também esses critérios e não contribuir para a disseminação da doença que hoje nos assola. Então, os espaços, o horário reduzido e a observância rigorosa das exigências sanitárias. E nós sugerimos também que aqueles que vão participar conosco do Festival do Senhor apresente o cartão de vacina, use a máscara, as dinâmicas. Nós costumamos muito fazer músicas de animação, músicas de louvor. Então, a equipe da música está orientada para não fazer dinâmicas de abraçar, de apertar a mão. Essas dinâmicas serão evitadas ao máximo. A orientação é que não se faça mesmo, para que, dentro das possibilidades que nos são possíveis hoje, possamos viver muito bem o Festival do Senhor. E quem pode participar do Festival do Senhor? E como fazer para essas pessoas que querem participar? Então, Joyce, o Festival do Senhor é um evento totalmente democrático. Então, não necessita de fazer uma inscrição prévia, não necessita taxa para participar. É totalmente gratuito. Então, você pode procurar a sua paróquia, o grupo de oração mais próximo de você. As nossas mídias sociais também. Tem o Instagram, tem o próprio site da Arquidiocese Teresina. Esses espaços estarão também disponibilizando os locais onde acontecerão. São 21 lugares aqui na cidade de Teresina e 6 lugares nas cidades da Arquidiocese. Então, Arquidiocese inteira, bem como as 8 Dioceses do Estado do Piauí estarão celebrando a Palavra de Deus, nos voltando para esse Jesus que nos ama e que nos lava no seu sangue precioso. Você que deseja participar, seja muito bem-vindo. Lembrando que quem está com sintoma gripal deve permanecer em casa, em isolamento. Para participar este ano, precisa estar totalmente saudável. E você que não poderá ir ao Festival do Senhor, não se preocupe que também será transmitido de forma online, pelas várias mídias, pelas várias plataformas disponíveis. Não se preocupe que os links serão amplamente divulgados. Então, Lucivan, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com você sobre esse assunto tão importante para a nossa igreja. Eu é que agradeço, Joyce, que alegria poder contribuir com esse programa tão rico, esse programa que já é a cara da Arquidiocese, não só da Arquidiocese, mas de todo o Piauí. Então, Deus seja louvado pelo trabalho, pela missão. Estamos à disposição para ajudar sempre naquilo que nos for possível. Deus abençoe.